Dando continuidade, pessoal, a série de vídeos que está sendo gravada com relação ao concurso para o cargo de oficial administrativo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, começamos agora uma análise do Decreto nº 52.054, de 14 de agosto de 2007, que ele dispõe sobre o horário de trabalho e registro de pontos dos servidores públicos estaduais da administração direta e das autarquias. Então, a gente tem aqui o Decreto nº 52.054, que é pedido dentro da parte de legislação específica do edital VUNESP e a gente vai analisar agora nesse concurso. Esse concurso, pessoal, ele tem 167 vagas para o cargo de oficial administrativo e o concurso será realizado pela Banca VUNESP. A prova acontecerá no dia 10 do 2 e a taxa de inscrição é de R$ 37,00, tendo escolaridade de nível médio. A remuneração será de R$ 1.339,29. Esse concurso, pessoal, terá uma demanda muito grande de pessoas inscritas. A Secretaria de Educação é um bom órgão e é muito bom para começar com o primeiro emprego na administração pública, no serviço público, né? Então, terá muita concorrência e por isso você deve estar bem preparado. E nós, visando isso, disponibilizamos a apostila para download, que foi feita conforme análise no edital. Então, pessoal, a apostila tem esse formato. A apostila é específica para o cargo de oficial administrativo, com conteúdos gerais, conteúdos específicos e também conteúdos de administração pública e legislação, voltado diretamente para o Estado de São Paulo. Além de dois bônus, pessoal, o bônus 1 com o videoaulas de português, matemática e raciocínio lógico e o bônus 2, pessoal, também com um compilado de testes e dicas para passar em um concurso público. O link para download da apostila, pessoal, está na descrição, está também no primeiro comentário deste vídeo. Você pode baixar e passar nesse concurso público. O cargo terá muita concorrência e é muito bom que você tenha a apostila para chegar vários passos à frente dos outros concorrentes. Agora, vamos direto para o decreto. O decreto é número 52.054. Este decreto dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos e também contra a folha de ponto. O artigo 1 diz que o horário de trabalho e o registro de ponto dos servidores públicos e estaduais da administração direta e das autarquias obedecerão as normas estabelecidas neste decreto. Então, este decreto regerá a administração direta e das autarquias, que é a administração indireta do Estado de São Paulo. Agora, vamos para o artigo número 2, que ele vai dizer quanto as unidades administrativas públicas e estaduais deverão manter, durante todo o seu período de funcionamento, servidores para garantia da prestação do serviço que lhes são afetos. Ou seja, durante todo o período de funcionamento de uma organização, de uma entidade pública, tem que ter gente para atender. Tem que ter, ainda mais como vai dispor aqui no parágrafo seguinte, que quando é direto ao atendimento. Então, o parágrafo único do artigo 2 diz que As unidades que prestam atendimento direto ao cidadão deverão 1. Manter interruptamente os servidores garantindo a prestação do serviço observada a escala de horário estabelecida pela chefia imediata e o 2. Afixar em local visível ao público e publicar nos meios de comunicação oficiais o seu horário de funcionamento. Sendo assim, pessoal, não tem nada de parar para almoçar, nada de fechar para qualquer coisa, para almoço, para algo do tipo. Então, sempre tem que ter gente nas unidades que prestam serviço diretamente no atendimento ao público, diretamente ao cidadão. Agora, o artigo 3º, pessoal, que vai vir aqui, vai dizer quanto à jornada de trabalho. Vai falar assim, E agora a gente já parte para o inciso 3, desse mesmo artigo 3º, pessoal. E ele vai dizer que Para os fins previstos neste artigo, cabe ao dirigente do órgão determinar o sistema que melhor atenda a conveniência e a necessidade do serviço. Então, pessoal, a gente pode já concluir até aqui, nesse inciso 4º, até esse inciso 4º do artigo 3º, Que a escala de trabalho, ela não é uma escala rígida, ela é flexível, porém ela já tem parâmetros já pré-estabelecidos. Então, caso seja um trabalho peculiar, trabalho que você trabalha de sábado, domingo, ponto facultativo, feriado, É o dirigente que vai decidir quanto à melhor conveniência e aí para poder melhor atender as necessidades do serviço. Então, ela é uma escala, não é uma escala rígida, porém ela é flexível dentro dos parâmetros já pré-estabelecidos. Então, ela já tem horários pré-estabelecidos e ali o dirigente vai tratar de encaixar as turmas, vai tratar de respeitar os horários de almoço, O horário de descanso e aí ele vai achar a melhor conveniência para atender as necessidades do serviço. E agora a gente passa para o artigo 4º, pessoal, do decreto 5.054, 52.054, perdão. O artigo 4º, ele diz que a jornada de trabalho dos servidores sujeitos a prestação de 30 horas semanais Corresponde a 6 horas diárias de serviço, deverá ser cumprida dentro da faixa horária, entre 7 e 19 horas, Asegurado o intervalo mínimo de 15 minutos para alimentação e descanso. Então, a gente pode ver aqui que quem trabalha 30 horas semanais vai descansar 15 minutos por dia, Que é uma carga diária de 6 horas e com 15 minutos de descanso, para alimentação e descanso. E quem trabalha 8 horas, o mínimo que tem que descansar é 1 hora diária. Então, aqui é já a primeira diferença entre a escala de 6 horas diárias e a escala de 8 horas diárias. E aí, o parágrafo único do artigo 4º diz que, observadas as disposições do CAPT, Aplica-se aos servidores sujeitos a jornada de trabalho de 30 horas semanais, As disposições dos incisos 2º, 3º e 4º do artigo 3 deste decreto, No que couber, coubendo ao dirigente do órgão disciplinar, O funcionamento do serviço que melhor possa atender ao interesse público. Então, pessoal, se trata daquilo que a gente acabou de comentar, né? Que o dirigente tem o poder aí de achar a melhor escala para o trabalho E também atender conforme a conveniência do serviço público. Achar a melhor escala para atender da melhor forma ao serviço público. E aí, a gente vai para o 5º artigo, que vai dizer que, A jornada de trabalho, nos locais onde os serviços são prestados 24 horas diárias, Todos os dias da semana, poderá ser cumprida sob regime de plantão, A critério da administração, com a prestação diária de 12 horas contínuas de trabalho, Respeitado o intervalo mínimo de 1 hora para descanso e alimentação, E 36 horas contínuas de descanso. Então, nesse regime, a pessoa vai acabar trabalhando um dia sim e outro não, Porque vai trabalhar 12 horas, 11 horas com 1 de descanso e para alimentação, E no outro dia não vai vir ao trabalho, vai folgar, no caso, 36 horas. Vai trabalhar 12, e a escala 12 por 36, né? 11 horas de trabalho e mais 1 de descanso, aí fica 12 por 36, tá, pessoal? E aí o parágrafo único diz que, Aplica-se o disposto no CAPT deste artigo, Os servidores pertencentes às atividades fim das áreas de saúde, segurança pública e administração penitenciária. Então, vários agentes penitenciários seguem essa escala, né? Porque são serviços, pessoal, que necessitam de pessoas 24 horas, Então tem que ter funcionário o dia todo, 24 horas ininterruptas, Para poder atender o cidadão. Além de agentes penitenciários, pessoal, também tem que trabalhar em hospitais, Enfermeiros, que exercem esse regime de 12 por 36, E também outros profissionais, tanto da área de saúde, Como da área de segurança pública, de administração penitenciária, Que exercem sempre esse regime aí, de 12 por 36. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um vídeo, tá? As apostilas citadas no começo do vídeo estão na descrição. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber sempre vídeos de concursos públicos. Agora eu estou nessa jornada aí de fazer concurso sobre o cargo de oficial administrativo, tá? Mas depois também virá vários outros concursos. Essa foi a parte 1, e a parte 2 será postada em breve, tá, pessoal? Então não deixe de acompanhar aí a playlist para o cargo de oficial administrativo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.